Olá, 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 tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui a gente procura trabalhar os direitos dos trabalhadores e também, por que não, os direitos dos empregadores, porque aqui na minha atividade e até pela minha formação em Direito do Trabalho, nós vamos trabalhar os direitos dessa relação de emprego, tanto patrão quanto empregado, direitos e deveres. Se você tem interesse, fique comigo até o final, porque aqui nós vamos falar sobre cinco direitos do trabalho que todo empregado e todo empregador precisa saber. Estou fazendo essa série de vídeos aqui, de certa forma, em comemoração, em celebração ao nosso curso que foi lançado agora em parceria com a Qbook sobre direitos dos trabalhadores ou os direitos trabalhistas para gestores. O link está aqui na descrição dessa live, desse vídeo, tá bom? Então, aqui embaixo tem um link para você poder conhecer melhor este curso, vai ajudar muito. Você conhece algum gestor, advogado recém-formado, advogado que quer mudar de área, quer conhecer um pouco mais sobre esse universo dos direitos do trabalho, empregador que quer blindar a sua empresa, que precisa saber como não sofrer processos trabalhistas e até empregado, né? Que quer saber também os seus direitos. Esse curso é muito bacana, parabéns aí pela Qbook, pelo apoio também, o link está aqui embaixo e vamos que vamos, ok? Vamos lá, gente. Primeiro direito trabalhista que todo empregado e todo empregador precisa saber. É o momento da contratação. Momento da contratação é importante porque o empregador tem cinco dias úteis para anotar a carteira do trabalhador. Fazer anotação na CTPS digital, cinco dias úteis, é o prazo que o empregador tem para poder fazer anotação em carteira. Primeiro direito é importante, sob pena até de multa administrativa, tá? Outro direito importante também que o empregador e o empregado precisa saber. Olha, muitas vezes o empregado quer fazer um acordo com a empresa porque ele tem oito, dez anos e de certa forma não quer pedir demissão para não perder o Fundo de Garantia, não perder o Seguro Desemprego. E aí ele fala, bom, faz um acordo, só que o patrão não é obrigado a fazer o acordo, até porque estamos diante de um contrato de trabalho. Aquele que não estiver satisfeito tem que rescindir o contrato. Tanto é que se o patrão não está satisfeito, ele rescinde o contrato, paga o aviso prévio, aí o governo vai liberar o Seguro Desemprego, que foi uma dispensa arbitrária, vai liberar o saque do Fundo de Garantia. E se o empregado não estiver contente, ele tem que pedir demissão e aí quando ele pede demissão, ele está dizendo, olha, estou pedindo demissão porque eu devo ter outra renda, eu não tenho mais interesse em trabalhar. E aí ele pode, vai receber somente aquelas verbas, né, saldo de salários, férias vencidas, férias proporcionais, décimo terceiro, alguns outros direitos, mas ele não saca o Fundo de Garantia e não recebe também o Seguro Desemprego. Que é importante, não tem a obrigação de fazer um acordo. Agora, se o empregado encontrar falhas na empresa, por exemplo, a empresa não recolhe o Fundo de Garantia, a empresa não paga hora extra, não cumpre com o contrato, aí nasce para o empregado o direito de entrar com uma ação de rescisão indireta, pedindo a ruptura do contrato, ele entra com a ação na Justiça do Trabalho, pedindo a ruptura do contrato por falta grave do empregador e aí o juiz acatando esse pedido, a empresa poderá ser condenada a pagar todas as verbas para esse empregado como se ele fosse dispensado de forma arbitrária, dispensado sem justa causa. Aí sim ele saca o Fundo de Garantia e recebe o Seguro Desemprego. Mas a obrigatoriedade do acordo a empresa não tem. Quem está insatisfeito, peça demissão, tá? Segundo direito é importante. O terceiro direito, gente, que também é importante, fique comigo até o final, porque o último é assim, é espetacular, tá? Vamos chegar no terceiro agora. O terceiro direito que o empregado tem e que o empregador tem que ficar atento, inclusive eu falo isso no curso, é uma das aulas do meu curso, o link está aqui embaixo para quem quiser fazer o curso, sobre direitos da convenção coletiva. No momento da contratação, o empregador tem que observar a convenção e o acordo coletivo que rege aquela categoria, porque lá tem muitos direitos, tem muitos direitos, que o empregado tem e que às vezes o empregador não sabe, que o empregado também não sabe. Então ali tem muitas vezes a questão do vale alimentação, vale refeição, cesta básica, convênio médico, auxílio farmácia, tem algumas estabilidades, vários direitos ali na convenção e no acordo coletivo, que no direito do trabalho é como se fosse lei. Faz parte do arcabouço de leis a convenção e o acordo coletivo. Isso é muito importante para o empregado e o empregador ficar atento. Então o empregador deve observar sempre a convenção coletiva e o acordo coletivo, quais são os direitos. Da mesma forma o empregado também tem que ter esse conhecimento. Estamos aí no terceiro momento. Vamos lá para o nosso quarto direito importante que todo trabalhador, todo empresário, gestor, a comunidade precisa saber. Gente, esse direito também é muito importante. Vou falar de dois. Esse quarto aqui vai ser dois em um, tá? Primeiro, o empregado tem que cumprir as suas obrigações contratuais e fazer com que as suas atividades colaborem com o crescimento da empresa, porque a empresa visa lucro e com isso ela contrata os seus prestadores de serviço para ajudá-la a obtenção de lucros. Então o empregado não pode atrapalhar o andamento da empresa no que tange a obtenção desse lucro. Isso é a grande verdade. Tanto é que o artigo 482 da CLT protege o empregador no sentido que se esse empregado desenvolver suas atividades com desídia, ou seja, com preguiça, o corpo mole, faltando, de forma injustificada, poderá o empregador aplicar punições até chegar a uma justa causa. Se esse empregado furta a empresa, age com desonestidade, o empregador pode aplicar punição e até dispensa por justa causa. Se esse empregado chegar, por exemplo, embriagado, não estou falando da doença, estou falando de algo esporádico, chegou embriagado, chegou embriagado, começou a causar na empresa demissão por justa causa, está atrapalhando o bom andamento da empresa. Na outra ponta, o 483 da CLT, traz uma proteção para o empregado. Se o empregador não cumprir com o contrato, por exemplo, exigir além das forças desse empregado, aí a lei protege o empregado, no sentido que o empregado poderá entrar com uma ação chamada rescisão indireta na justiça, pedir a ruptura do contrato por não cumprimento deste contrato, ok? Então você vê aí que tem duas linhas de proteção, um para o empregado e o outro para o empregador. Interessantíssimo saber sobre isso, tá, gente? Falei de quatro, coloquei quatro, dois em um aí para vocês, tá? E agora, gente, vamos para a última informação aqui também. Vou pedir para você que está aqui, esmaga o dedo aí no like, deixe o seu comentário e faça a sua pergunta aqui. Eu quero te conhecer até para ver que forma eu posso gravar mais vídeos, de que forma eu posso te ajudar. Então eu quero o seu comentário aqui nos comentários, tá? O seu comentário nos comentários. E também você que está aqui conhece algum empreendedor, conhece algum empresário, é a empresa, você que é empresário. O meu curso está aqui embaixo na descrição, o link para você poder fazer esse curso. Advogados, enfim, quem tiver interesse, né, em conhecer mais sobre os direitos trabalhistas, o link está aqui embaixo na descrição da nossa live. Vamos lá para mais uma informação importante aqui, gente. Um abraço para todos, todos que estão me assistindo, vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Olha só, Goiânia, Bahia, pessoal de Pernambuco aqui comigo também, Cristiano de Manaus, Manaus, um abraço para vocês aí de Manaus também. Vamos fechar aqui o nosso encontro de hoje. Olha só, uma coisa importante aqui em relação ao depósito do fundo de garantia. Muitos empregados se queixam que não tem o depósito do fundo de garantia. O depósito do fundo de garantia não desconta, fala Rodrigo de Campinas, o depósito do fundo de garantia não é descontado do empregado, é uma obrigação do empregador de depositar todos os meses 8% sobre a remuneração do empregado, 8% da remuneração do empregado, na conta vinculada do fundo de garantia. Se ele não o fizer, se esse empregador não fizer esse depósito, é um dos motivos lá do 483 que o empregador não está cumprindo um bom contrato e esse empregado poderá entrar com uma ação de rescisão indireta frente ao seu empregador, tá bom? O link está aqui embaixo, esmaga o dedo no like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, beijo no coração, eu amo vocês, direito do trabalho, é importante ter esse conhecimento. Tchau, tchau.